Deus, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor, o todo já bem corrido, como o pastor já disse. A nossa livra sem demora, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Olha, Pedro e João subiam junto ao templo, na hora da oração, sendo a hora nona. E estava sendo carregado em um encosto desde o ventre da sua mãe. O qual, diariamente, colocava uma porta do templo, o nome de Formosa, para pedir esmola, os que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediam-lhe uma esmola. E Pedro, fixando os olhos dele, com João, disse, olhe para nós. Ele estava atento, esperando receber deles alguma coisa. Então, Pedro disse, não tenho prata nem bebê, mas o que eu tenho, te dou. E o nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente seus pés e os nossos cornozelos, receberam força. E saltando ele, se pôs em pé, andou, entrou com ele no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Pode glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto aqui, que está um dos mais bonitos, teatro dos apóstolos, embora o texto seja bem curto. Eu acho esse texto muito bonito. É de uma forma como o Paulo Deus apelou. Jesus já foi crucificado, Jesus já ressuscitou. Jesus aparece para seus discípulos, aparece para as pessoas e deixa para eles o seguinte recado. Estou indo, mas para vocês não ficarem só, eu vou enviar para vocês um Consolador. Jesus sobe aos céus e quem vem subindo fica desesperado. Porque imagina você ver o teu herói partir. Você não tem mais para quem recorrer. Você não tem mais a quem ir atrás. Porque Jesus, ao contrário de muita gente, que quando a gente precisa se afasta, é aí que Jesus se aproxima e se apresenta como um. Então o desespero deles é grande quando vem o Salvador da história deles, está subindo aos céus. Só que os anjos, ao verem as pessoas desesperadas, dão a seguinte palavra. Fica tranquilo. Porque esse que vocês estão vendo subir, um dia vai descer. Para encontrar com vocês mais uma vez. O livro de artes apóstolos é atribuído ao doutor Lucas. E a gente sabe bem, Lucas não era contemporâneo no tempo de Jesus. Lucas não foi um discípulo escolhido. Cristo. Lucas alguém se converteu já no tempo da igreja primitiva. E por que isso é interessante, Gabriel? É interessante porque ele pode não ter andado com Jesus. É interessante porque ele pode não ter estado na mesa com Jesus. É interessante porque ele pode não estar na multidão onde Jesus partiu o pão e multiplicou e o nome do Senhor foi glorificado. Mas o fato dele não estar perto de Jesus não impediu com que ele fosse levantado por Deus para fazer o que ele fez. Aleluia! Lucas se levanta depois. Eu acho interessante porque o evangelho dele é o mais humano dos quatro. Lucas vai apresentar Jesus como um curador. Lucas, preocupado com a sua profissão, vai cair para esse lado. Mostrar um Jesus mais humano. Mostrar um Jesus mais super-herói que cura todos os problemas. Por isso, Juliana, de Lucas é destinado aos gentios. É para convencer aquele que está perdido. Mas, Gabriel, por que é que Lucas consegue se levantar mesmo não estando perto de Jesus? Aqui se cumpre o que o poder de Deus faz na minha e na sua vida. Você não precisa estar perto de Jesus. Você pode não ter nascido no mesmo tempo que ele. Você pode não ter andado no mesmo tempo que ele. Mas isso não significa que ele não está se levantando numa noite como essa. Isso não significa que você vai ficar parado. Isso não significa que você não vai se levantar. Porque, às vezes, alguém olha e diz isso. Se não tem um exemplo para seguir, como é que vai se levantar? É mais fácil quando a gente tem alguém por perto para ensinar para a gente o caminho das pedras. E talvez eu prego hoje para alguém que você está olhando e você é o único grande da tua casa. Alguém que está olhando do lado está dizendo. Na casa dele ninguém é grande. O pai se desviou, a mãe está... Aleluia! Glória! Aleluia! Muitas vezes alguém que está perto de você está olhando e está dizendo. Ele não tem nenhum exemplo. Isso é fogo de palha. Está na igreja hoje. Daqui a pouco está parando porque não tem aonde se escorar. Você não precisa se escorar porque você tem Jesus que é a pedra-vinda. Rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e escolhida. Alguém está olhando e dizendo. Daqui a pouco para porque está no começo do ano. Resolveu mudar tudo. Mas não vai muito longe não. Só que ele não sabe. Não é que você está indo. É que você já foi. E por você estar aqui. Jesus hoje está dizendo. Pode não ter ninguém perto de pé, perto de você. Mas eu morro e ressuscitei na cruz do calvário para dizer que você vai chegar. Para dizer que você vai se levantar. Deixa quem quiser falar. Para não estar olhando para Timóteo. Está dizendo. Timóteo, você é novo, garoto. Eu sei que tem gente que vai te desprezar. Mas escuta isso. Ninguém te expressa o dom que há em ti. Você pode ser amor. Você pode ter referência. Mas a tua referência sempre foi o céu. Ainda que você esteja sozinho. Você não está se escondendo. Você não precisa ter ninguém por perto para te ensinar. Porque tem um que vinte e quatro horas está. E olha. Jesus subiu, mas a igreja não para. E aqui, nesse momento aqui. Eles estão escolhendo alguém para sentar no lugar de Judas. Jesus está gostoso e Judas sai com uma vaga. E nesse momento aqui. A igreja escolhe por bem levantar a tia. E por que eles fazem isso, Gabriel? Simples e direto. Porque Deus não perde nada para o diabo. Se ele chamou doze para servir. É doze que vão cumprir o propósito. Mas Gabriel, alguém caiu no meio do caminho. Ou esse alguém levanta. Se ele não quiser, ele levanta outro no meio da caminhada para continuar o propósito. Porque essa força não pode parar. Gabriel, onde você quer chegar? Talvez hoje você está aqui sozinho. Porque alguém que andava contigo parou de caminhar. Mas a palavra que eu tenho para alguém nessa noite é essa. Se alguém caiu lá, Jesus está levantando o outro aqui. O calvoso não vai parar. O calvoso não vai ser derrubido. O nome do Senhor não vai ser modificado. Ele está se levantando. Ele está se levantando. Deixa o que quiser, igreja. Deus está se levantando. Porque a igreja está em movimento. É o nome da estabilidade. Jesus está dizendo. Se alguém caiu, ele se levanta. Mas a igreja não para. Feito isso, Atos 2, aquela coisa linda que a gente ouve falar. A descida do Espírito Santo. Mas para ganhar tempo aqui, capítulo 3 é o que nós lemos. Após a descida do Espírito Santo, Pedro e João estão cheios. Cheios, mas estão cheios que estão indo para o tempo. Porque crente cheio não vai para a igreja, gente. Crente cheio quer buscar. Crente cheio não pensava, busquei ele ontem. Hoje dá para eu descansar, não. Crente cheio quer cada vez mais. Até porque Deus é uma fonte de esgotar por ele mesmo. Você nunca vai bater na porta do céu e não vai dizer. Volta porque hoje eu estou vazio. Volta porque hoje eu estou cansado. Mas filho, se você quiser mergulhar, pode mergulhar tranquilo. Porque hoje você vai mais fundo do que foi qualquer outro dia. A porta está aberta, tem vaga e ele está dizendo. Estou aqui te esperando. É só você ver mergulhar. Pedras de João estão cheios. A hora é doma. Três horas da tarde. E eles estão indo para o tempo. E aí cruza a história deles com gosto. Um gosto que a Bíblia vai dizer. Que desde quando saiu o vento da sua mãe, era gosto. Não era algo que ele adquiriu ao longo da sua vida. Ele já nasceu com aquele problema. E a rotina do gosto é sempre a mesma. Eu não sei quantos anos de idade ele tem, mas a Bíblia vai dizer. Que todos os dias, na hora do ano, alguém pegava aquele gosto e colocava ele na porta do tempo. Para receber esmola de quem estava entrando. Então a rotina do gosto é sempre a mesma. Acorda, vai pro templo, pede esmola, volta pra casa. Acorda, vai pro templo, pede esmola, volta pra casa. Acorda, vai pro templo, pede esmola e volta pra casa. Por que você está repetindo isso, Gabriel? Que eu não sei por quantos anos, mas a vida desse gosto está completamente parada. Não tem novidade de vida. Não tem manifestação de Deus. Nada acontece. É todo dia a mesma coisa. Até que ele cruzou o caminho dele com dois homens cheios do Espírito Santo. E gente cheia do Espírito Santo tem essas coisas. O que é, Gabriel? Ele nem queria, mas ele estava atravessando o caminho de gente que ele não conhece. Ele nem sabe o porquê. Mas Deus coloca ele em um caminho que ele não entende. Meu filho, meu filho, o caminho que ele te guia nem sempre é pra te levar a algum lugar. Às vezes ele quer caminhar aquele que está perdido no meio do caminho. Então não questione a onde ele se leva. Só vai e deixa ele se guiar. Porque no meio do caminho tem milagre do seu ministério. Tem milagre da tua história. Você está cheio de Deus e ele está dizendo cheio ou não cheio, não vai morrer cheio. Se eu te encher, é pra dar pra quem não tem. Então eu estou dizendo que ele já está aqui no outro tomado pelo livro. E o coxo não faz, não está acostumado a fazer, pedir. Só que ele não pede muito. Ele pede esmola. Quando ele pede esperando receber alguma coisa, Pedro e João olham pra ele dizendo Vem mais três pensando tarde no coxo. Tardinho por quê, Gabriel? Porque ele está pedindo dinheiro pra crente, gente. Tardinho por quê? Porque talvez eles estão dizendo Eu não tenho nada no meu bolso. Mas o que eu recebi É muito maior do que pode caber na minha vida. O que eu recebi é a minha banda bancária não consegue registrar. O coxo pede pra eles esperando receber pouco. Só que com Jesus não tem pouco. Com Jesus não é tudo ou é nada. Ou Jesus luta com a história. Ou então é melhor você tentar aceitar ele de novo. Começar uma nova história. Começar um novo projeto. Porque Jesus não se manifesta na vida de ninguém Se não for pra mudar alguma coisa. E o que ele está dizendo é Eu não tenho ouro. Eu não tenho prata. E eu estou pensando aqui agora Imagina que coxo de sorte, gente. Só de grande. Por quê, Gabriel? Ele queria dinheiro e dinheiro ele não tinha. Só de grande porque o que ele tinha não era pouco. O que ele tinha era grande demais. Grande o suficiente pra mudar uma história. Grande o suficiente pra mudar uma sentença. Talvez alguém logo é o posto acordando e dizendo Lá vai esse novo ano. Está se levantando agora. Daqui a pouco está no tempo. E amanhã? A mesma vida miserável. A vida não muda. A guerra continua a América. O problema não tem fim. Só que quando Jesus entra na história O problema tem que bater em retirada A doença tem que ir embora Porque Jesus é o ouro Eu não tenho ouro Não tenho prata Mas coxo, eu tenho sorte Porque o que eu tenho não vale muito mais do que isso Em nome de Jesus Levanta e anda E aí o que ele faz, Gabriel? Estende a mão direita A gente que ouve sabe bem a mão direita Geralmente é a mão da força Geralmente é o braço mais forte que a pessoa tem Então quando o Pedro pega na mão direita O Pedro está dizendo Estou te passando força Força pra quê, Gabriel? Pra fazer aquilo que você não conseguia Por isso o texto vai dizer E pegando na mão direita dele O coxo recebeu força Seus joelhos, seus tornozelos Se consertaram Porque é pra isso que o poder de Deus se manifesta Pra destruir as horas feitas pelo diabo Gabriel, onde você quer chegar? Eu vim aqui pra dizer pra alguém Que hoje Jesus está se levando A um limite que você ainda não conhecia Porque a história do coxo é Agora o pé de bola e para na porta Ele nunca entrou no templo Mas quando ressai a palavra Ele vai dar um pulo Vai virar de pé Vai começar a adorar a Deus E aquele que nunca entrou Pela primeira vez na vida dele Está experimentando algo novo Eu falo isso aqui como uma última profecia Gabriel, não entendi É simples Eu te trouxe aqui pra arrastar o meu limite E dizer Hoje eu estou te levando ao caminho Que você ainda não tinha ido Hoje eu te passo a chegar Aonde você não conseguia chegar Hoje a minha força Vai jogar por terra Aquilo que você deve te pegar Aonde eu estou te esperando Jesus está me dizendo pra alguém Eu estou te esperando hoje A que você ainda não quer Eu estou te esperando hoje A guardar a fia por terra Eu estou te esperando hoje O mercado de estimação por terra Aonde a minha força Vai se fazer se levantar Aleluia Quando ele se levanta O engraçado é que ele não se contém Ele não se levanta devagar Inseguro, com medo A Bíblia diz que ele dá um salto Porque ele sente que recebeu alguma coisa Ele dá um salto E pela primeira vez vai entrar Aonde nunca tinha conseguido Jesus mal entrou na vida dele Isso aqui é questão de segundo Pedro profetiza Em questão de minutos Ele já está dentro do tempo Percebe que não demorou muito Pra Jesus mudar a história De alguém que já estava condenado Percebe que não demorou muito Pra Jesus rasgar a sentença Da vida de alguém Que eu não sei por quanto tempo Viveu todo dia a mesma coisa Mas Jesus está dizendo Eu não preciso de muito tempo Um minuto pra Deus é muito Basta você tomar uma atitude Basta você deixar ele entrar na sua casa Entrar na sua vida Entrar na sua história E percebe isso aqui? Pedro e João acabaram de receber o Espírito Santo E o primeiro sinal da manifestação de Deus Não era eles saírem gritando e bradando E ficando estranho Não era eles andando na rua E dizer que se é cheio do poder Não A primeira manifestação do Espírito Santo Depois da tecida dele É ajudar alguém que nunca ficou de pé Vai se levantar pela primeira vez Eu vou prometizar isso aqui pra você Jesus hoje está te dando força Mas uma força que não é só pra você se estabilizar É o ano da estabilidade E o que ele está dizendo é Eu vou te dar tanta força Mas tanta força Que você não só vai se estabilizar Mas como eu vou usar você Pra levantar gente que nunca ficou de pé Eu vou usar a tua vida Eu vou usar teu brincheiro Eu vou usar a tua casa Alguém que está caindo no meio do caminho Está só esperando comprar por você Aleluia! Aleluia! Fica de pé e eu termino agora O Pedro não precisou nem pedir Porque quem vê o coxo na porta do templo Não conhece o coração do mesmo Quem vê o coxo na porta do templo Fica pensando Vem aqui só pra pedir Mas não sabe que ele só não entra no centro do templo Porque não pode Quem olha de fora não conhece o teu coração Mas quem está te dando força hoje aqui Está dizendo Eu sei que você estava querendo força Pra fazer tudo o que você conseguiu Eu sei que você tinha desejo de fazer tanta coisa Mas o que faltava era força Pedro nem pede Quando ele pula Ele começa a adorar Ele entra pro templo junto com eles Porque talvez o coração do coxo é Eu estou há tantos anos esperando Uma oportunidade de entrar lá dentro Pra adorar aquele que eu amo e sigo Eu estou tanto tempo esperando Essa chance Pra dizer que ele é bom Eu não sei quanto tempo você esperou Mas Jesus me trouxe aqui pra dizer pra alguém Eu estou te dando força hoje Pra quebrar os teus limites E te levar onde sozinho Você nunca ia conseguir chegar Deixa eu perguntar aqui Tem alguém que hoje Quer receber ele Que é toda a força existente Nesse mundo Poder do Espírito Santo Você que quer receber Aceitar Jesus Declarar que ele é o teu dono Declarar que ele é a tua cura Declarar que ele é a tua força Tem alguém que quer aceitar esse Jesus hoje? Se te levar o avanço a mão O coxo aproveitou a oportunidade que ele teve Você que está afastado Desviado Não aceitou Jesus Gabriel, eu estou fraco Estou quase parando no meio do caminho Jesus te trouxe hoje aqui pra dizer Eu vou te dar força pra você se levantar Tem alguém aqui nessa noite Se te dar sinaliza Eu me levanto sua mão Não deixe passar essa oportunidade Não deixe passar essa oportunidade Não deixe passar essa oportunidade